Com cerca de 345 mil eleitores, a Parecida é o segundo maior colégio eleitoral do estado, atrás apenas de Goiânia. O eleitor aparecidense pode votar sem grandes transtornos. Sem problema nenhum, sem fila nenhuma. Cheguei, votei, pronto, estou indo embora. Apenas três candidatos na disputa para prefeito. Leandro Vilela é o candidato do MDB. Ele já foi deputado federal, é sobrinho do ex-prefeito Maguito Vilela e conta com o apoio do governador Ronaldo Caiado e do ex-prefeito Gustavo Mendanha. Professor Alcides é o candidato do PL. Ele está no segundo mandato como deputado federal e já disputou a prefeitura numa outra eleição. William Panda é o candidato do PSB. Ele é vereador na cidade. E às 7h17 da noite, o painel do TRE foi atualizado. 100% das urnas apuradas. Na disputa vai para o segundo turno, a ser realizado agora, dia 27 de outubro. Em primeiro lugar, Leandro Vilela, do MDB, com 48,2% dos votos. Em segundo, professor Alcides, do PL, com 43,4% dos votos. E fora da disputa, em terceiro, William Panda, do PSB, com 8,94% dos votos.